Mano, o canal tá quase atingindo 11 milhões de inscritos E agora que o canal tá chegando a 11 milhões de inscritos Conforme a minha promessa, eu vou lançar uma moto nova aqui pra gravar pra vocês Nesse momento aqui, eu tô indo escolher uma moto nova E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos na cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo Porque, mano, o canal tá quase atingindo 11 milhões de inscritos Mano, falta muito pouco, velho Falta um tiquinho assim, ó, pro canal atingir 11 milhões de inscritos E eu tô muito ansioso pra me cumprir com a promessa Que a cada 1 milhão, a gente troca de moto aqui no canal Pra quem acompanha bem o canal, sabe que essa moto aqui, essa R1200 Acabou entrando aqui no canal como moto especial de 10 milhões de inscritos E agora que o canal tá chegando a 11 milhões de inscritos Conforme a minha promessa, eu vou lançar uma moto nova aqui pra gravar pra vocês Só que eu tô com um grande problema, né? Porque cês sabem que além da R1200 Tem também uma BMW S1000 Que foi a moto que entrou com 9 milhões de inscritos E eu preciso vender uma das duas, tá ligado? Pra mim conseguir comprar a moto nova Porque eu já até falei num vídeo, falei Mano, eu não vou conseguir comprar a moto de 11 milhões de inscritos Se eu não conseguir vender a S1000 ou a R1200 Porque pra mim colocar uma moto aqui no canal que vocês gostem E que bata Essas aqui não vai ser uma moto barata Então eu vou precisar vender uma das duas Nesse momento aqui, eu tô indo escolher uma moto nova Tô indo ver o que que tem lá na loja Que a gente pode, de repente, comprar Ou então até trocar na R1200 Porque eu pensei, falei Mano, tá difícil pra vender Não tá fácil pra vender Então, de repente, eu posso fazer uma troca, né? Eu posso trocar a R1200 por outra moto, de repente Motona bonita, mano Dá até dó, rapaziada Mas faltou dinheiro pra mim poder continuar com ela, viu? Sério, faltou dinheiro, ó Cê liga aqui, ó, pai, né? Parece um avião, ó Decolar, senhor Mike Cê vem aqui nesse botãozinho aqui, ó E aperta aqui, ó Faltou cortar a unha Ó, painelzão da NASA Ó Agora que a bichinha chega a chacarar Fala aí, cachorro O que que cê tá achando dessas motos? Cê acha que eu devo pegar qual, Jack? Fala pra mim, Jack Qual moto cê acha que eu devo pegar? Compra ração para mim Ração pra cachorro cê acha que eu devo pegar? Cê tá de brincadeira Olha aí a moto, os farol ligados, gente Olha aí que bagulho louco que fica, tio Fica um bagulho assim, tenebroso, tá ligado? Igual falei, eu tenho que vender ela pra me trocar Porque, mano, uma motona dessa Ó, um trambô da NASA, tá ligado? Porém, eu preciso de dinheiro pra eu comprar outra moto Porque eu tenho a XJ, só que a XJ eu não vendo Essa aqui é fazinha de vender, Fih, se colocar pra vender Vende dois palitos Mas se caso alguém quiser comprar a Mad Max Eu acho que também dá, né? Porque, ó a situação Essa aqui eu faço por 500 reais a Mad Max 500 reais a Mad Max, hein? Dole uma, dole duas Vamos sair daqui de casa, vamos lá ver as motos novas Eu tô ansiosaço Não esquece de se inscrever aqui no canal Porque tá saindo vídeo novo todos os dias Meio dia e 6 horas da tarde Então é muito importante você tá inscrito E com o sininho ativado Mano, vamos sair daqui agora Deixa eu ligar a motoca aqui, ó De novo Aê, moleque E vamos em busca da nossa moto nova Vamos a caminho da loja Rapaziada, só tem um negócio aqui, mano Que eu tô achando estranho Tá pitando aqui, ó Essa luzinha vermelha, ó Não sei se alguém conhece aí, mano Que que seja, tá ligado? É alguma coisa a ver do pneu Um bagulho assim Tá ligado? Mano, se eu vender essa moto Eu vou ficar triste, hein? Porque eu gosto dela A 1.200 é massa, mano Ela é massa É uma moto da hora Pra tirar uma onda, tá ligado? Só que igual eu falei, rapaziada Eu preciso vender uma das duas, mano Preciso vender uma das duas Porque senão Não vou conseguir comprar a moto nova aqui do canal, mano Não vou conseguir, tá ligado? Ó, a moto tinha que tá zero, tio Tem quantos km rodados, vamos ver? 17.000, tá ligado? Novinha, mano A moto E a moto, hein, mano Aqui é moto, hein, tio Aqui é moto, hein, doido Mano, não sei qual que pode ser a próxima Tô pensando, tipo Na R1, tá ligado? Ou a Panigale Ou a ZX10 também ZX10 é uma moto louca E o outro também eu pensei na seguinte, mano A S1000XR, tá ligado? Não sei se vocês sabem qual que é A S1000XR é um motor da S1000 É... Numa moto big trail Numa moto maior É BMW É tipo essa, tá ligado? Só que ela é tipo assim Ela é mais pra... Ai... Bateu uma abelha aqui no meu braço Jesus Ainda bem que não foi no meu olho, mano Nossa, e que, rapaz? Tá ficando vermelho Pina mãe, Angaba Você é louco, mano Um dia eu levei uma dessa no olho, tio Doeu, hein, mano Olha aí, como que a bichinha cai Apertando desse jeito? Ah, meu braço! Mano do céu Caramba, hein, tio Olha, já fez um ponto vermelho aqui, ó É a formiga assassina, não é possível Ficaram uma formiga, né? Imagina se fosse um rinoceronte Mas, enfim É... Tô bem na dúvida dessas três motos aí, tá ligado? Três motona É... E também tem a S1000XR, né, mano Que ela é alta Ela é tipo a R1200 Só que com o motor da S1000XR Né? Não é o motor da S1000XR É o motor mais fraquinho do que o da... Da que eu tenho Da que tá lá na loja Que vocês vão ver É, mano É complicado, tio É bem na dúvida, assim, né De qual que é a próxima moto Pega um trator desse aqui da NASA Você já viu, né? Não é qualquer moto que vai satisfazer nós, não Pega um trator ZET desse da NASA aqui, filho Trator ZET danado Você fala... Meu Deus É difícil achar uma... Ó É difícil achar uma que bate elas, mano A S1000XR em velocidade não tem só H2 mesmo pra bater, tá ligado? Eu até pensei em pegar H2, rapaziada Só que tem um problema na H2 Ela não tem banco traseiro Ou seja, não dá pra trolar as minas Então, tipo, mano A moto já vale 130 mil É ruim de mercado E não leva garupa? Ah, aí não vai dar, não Não vai dar pra mim, não Entendeu? Se levasse garupa, eu comprava Eu até tentava comprar, né? 130 mil, mas... Mas não leva garupa Como que eu vou comprar uma moto que não leva ninguém na garupa? Ah, me respeita Respeita a minha história Vou comprar uma moto que não leva ninguém na garupa, mano Não tem graça Daí ter uma moto Daí eu vou ter um skate Que eu ando sozinho Não é melhor? É Eu acho que é Eu compro um skate De skateão, ó Ó, esse aqui é, rapaz É isso que a gente usa, ó Top E 200 tona no trânsito O único problema dela é o corredor, rapaziada Ó, que nem tipo assim, ó Tá vendo ali entre o carrinho branco e a van? Não passa ali, mano Não passa Ó, aqui, ó Já fica apertadíssimo, ó Vai aqui, ó Vocês olham aqui, ó Pelo motor Tá ligado? O motor dela vem aqui, ó Vem aqui o motor do bagulho, ó É muito grande, mano Mano, tô ansiosaço pra trocar de moto Tô ansiosaço, tá ligado? Tô ansioso, mas não tô, né, mano? Eu queria ficar com essa, mano Queria ficar com ela, tá ligado? Queria muito ficar com ela Mas não vai dar Rapaziada, cheguei aqui na loja, ó Minha moto tá aqui, tá ligado? Vocês viram que já tem, ó Mais outra 1.200 vendendo E tem aqui uma 1.200 que não tomou Whey creatina, tá ligado? Que é a minha frente de setas Mano, o motor toca Tá no jeito Ó, ó O cara aqui, ó Já apareceu Falei, e aí? E aí? Beleza, Mike? Queria fazer uma pedida pra você hoje Que eu acho que eu vou deixar a moto aqui Vamos deixar essa daí também? Deixar aqui de novo Porque eu preciso vender uma das duas, ô Lucas Essa aqui tá vendendo? Essa já vendeu Já vendeu? Essa já vendeu Essa BR-600 podia ser uma boa, né? Ô Lucas, só que tem só uma coisa, tá ligado? Que tá meio estranho nela aqui Ela tá pitando aqui, ó Tem uma luz ali, ó Vermelhinha Tá vendo? Vai apitar Ali no canto, tá vendo? Vem assim É, ou RVC O RVC tem que dar pressão no pneu Esse RVC não tenho certeza Mas dá pra pesquisar aí Será? Será? Mas deve ser coisinha assim Tá? Não Vou deixar a moto aqui, tá ligado? Porque tem uma parte, tá ligado? Porque eu tô interessado O Lucas tá me ajudando Eu tava até falando pra rapaziada Que eu tava pensando em pegar um H2 Só que H2, né, ô Lucas? Falou que... Não tem banco do garufla Vocês estão vendendo essa louca aqui? Tá bom Tá vendendo, tá vendendo Tá vendendo Olha, mas como você tem coragem De vender uma porcaria de uma moto dessa, cara? Por que porcaria? Você não é aquele cara que me gravou no YouTube? Sou Ah, uma moto toda arrebaçada nessa cara Quer atender ele lá, Lu? Dá só um minutinho, ô Você quer que eu peça pra alguém estender a água? Não, não, eu não quero Um conselho que eu te dou Mas a moto é... Não é, cara Mota zero, meu amigo Cheio de defeito Cheio de defeito Que feio de defeito é o quê? Não O defeito é o quê? Que se você quer comprar ela, eu te vejo, cara Vou comprar, cara Cara, a minha cerveza, dá um calma essa moto aí, cara Já fez ele com a cervejinha assim a parte aí? Pode, cara Você não tá desmerecendo a cervejinha, velho Você não vai chegar desmerecendo as coisas lá também, não? Cara, não é desmerecido É você ser justo com aquilo que é errado Entendeu? Você não pode vender pra uma loja renomada dessa Uma porca que não é assim Então tá É uma moto ruim essa, cara Beleza Tá logo então Não, não vai nem perder mais Não vai nem perder mais Não vai nem perder mais Beleza, não vai nem perder mais Beleza, tá perdendo tempo sou eu Tá logo então Tchau Vai com Deus Obrigado Não, segunda vez, né? Segunda vez que eu trago a moto aqui Por que esse cara aí? Sei Ah, não sei não Apareceu aí Tá dando uma olhada em moto aí Ele tava olhando? Mas não quer comprar nada Só por isso Mano, vou fazer o seguinte Vou deixar a moto aqui Cuidado com esse cara aí Cara, não é só um boa de mim não É aquele risco a moto aí Eu vou deixar aqui Tenta vender pra nós Porque, mano Igual eu falei Eu tô atrás da moto nova Tem umas motos aqui, rapaziada Tem aqui, ó Tem as AX10 Tem a Ducati Tem a N1 Tem umas par, mano Tá ligado? Falei pra rapaziada Que eu tava louco pra pegar a H2 Só que a H2 Não leva garupa Como que nós trolamos as minas aí Se não leva garupa? Aí tem que voltar com a XJ, né? É, aí tem que voltar com a XJ Mas é cada doido que aparece Aqui nessa loja também Só doido, né? Mas esses loucos Às vezes compram as motos, né? Rapaz, pode ser que sim, né? Não podemos Não podemos desfazer, né? O cara tá falando da minha moto Parece que minha moto tá caindo uns pedaços Não, você tá doido Tá ali, ó Dezessete mil quilômetros A moto tá zero, Lucas Ali é zero Cara, doido, mano Ó, vou continuar olhando aqui Vamos ver o que o Mike não vai encontrar Por aqui, tá ligado? Essas XJ 10 aqui Ela já tem dia Uma tona doida, ó Uma tona louca Essa Ducati que deu em achumato Mas acho que pra nós agora Não vai dar muito certo essa Ducati, não E tem a R1 que eu falei Ó a frente da R1, mano Ó Brava Brava E aqui, ó Ó quem que tá aqui A belezinha Ó Tá na vitrine, hein? Quem quiser, filho Só levar Rapaziada, fico muito chateado Com essas coisas que acontecem, tá ligado? Porque, mano Como que pode uma pessoa Chegar julgando desse jeito Sei lá Se você já assistiu meu canal Se você já viu meus vídeos Chegar falando de mim desse jeito, tá ligado? Só porque eu faço vídeo na internet Eu já tô, tipo Começando a ficar cansado De encontrar pessoa Que tem preconceito contra isso Muita gente tem preconceito, tá ligado? Você vê, mano Várias pessoas As pessoas falam mal de mim Só porque eu faço vídeo Então, amor Acelerando ali no fundo E eu confesso pra vocês, mano Tô muito chateado Com essas coisas que andam acontecendo, rapaziada Muito mesmo, tá ligado? Mas, bola pra frente Eu não deixo que pessoas assim Me atinjam, entendeu? Vou deixar minha moto aqui A gente vai conseguir vender E logo, logo Eu vou estar com a moto nova De 11 milhões de inscritos no canal Vocês escrevem O que eu tô falando Logo, logo A motoca vai estar com nós Logo, logo Vai estar de moto nova Então, conta comigo aí Tô junto com vocês Nessa jornada também Lembrando Quem é novo Não esquece de se inscrever Aqui Tem vídeo novo Meio dia E seis horas da tarde Diariamente Comenta aqui abaixo A opinião de vocês Que é muito importante É botar de olho Em todos os comentários E por hoje É só Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho